Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aqui armadilhinha porque nós... Onde? Porque nós vamos de um mercado, né, Ravi? A gente vai fazer reposição, gente, de algumas coisas que tá faltando aqui em casa. Na verdade, a gente vai comprar muita coisa que tá faltando. Levanta, cara! Tu é macho! Cê, meu amor, meu olho, vai ter o chapéu no olho da mamãe. A gente vai comprar bastante coisa. Né, Vi? Diga muita coisa. Não! A gente vai comprar... É uma compra de reposição e não é. Reposição pra algumas... Não é compra, gente. A gente tá precisando comprar algumas coisas. Só que não vai ser uma compra muito, 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 muito grande. Porque eu tava conversando com um agente nas nossas compras ultimamente. Então, eu não gravei pra vocês. Mas as nossas compras ultimamente foi só besteira. Então, hoje vai ser mais comida. Né, Vi? O Ravi levou uma... Cadê o meu ouvinte? O meu ouvinte que eu mostrei? O meu ouvinte que eu mostrei. Foi. Caiu com tudo. Caiu ali. Caiu ali. Foi? Sim. Se eu não tiver vergonha e nem o amor tiver, a gente grava lá um pouquinho. Eu tenho. Eu tenho. Eu também tenho. Eu também tenho. Se a gente tiver com vergonha e não conseguir gravar lá, eu gravo pra onde chegar. Se eu conseguir também. Gente, tá calor por aí, porque por aqui tá muito quente. Eu não sei nem onde tá. Mas é isso. Deixa o like, se inscreva no canal e bora lá acompanhar mais um vídeo. Não é assim. Gente, já chegamos aqui. Comecei a pegar nosso peguição. Lá em casa tem? Peguição? Eita, amor. Daqui um dia vai ter que comprar as coisinhas, materiais colados. Eu vi, né? Quando mandarem a lista. A gente tá esperando mandar a lista pra gente comprar as coisas dele. As bolsas dele eu já comprei. Falta agora... Não, depois a gente vai vir comprar as suas coisas. A capança toda. Pegue açúcar. O macarrão. É, lá em casa ainda tem meia. Pessoal pega, mas por mim levar só um. Gente, estamos aqui quase finalizando as compras. Como disse pra vocês não é muita coisa. Estamos pegando agora biscoito. Pegando umas besteirinhas pra eu vir. Meus amores, chegamos em casa. As compras... Deixa eu dar uma paria. As compras é o menino que traz. A gente não traz que a gente vai de moto. É muito ruim pra trazer. Aí o menino vai trazer pra gente. Ainda não chegou. Já tem uns dez minutos que eu cheguei. Eu cheguei, já fui pegando a Laura. A Laura ficou. Aí eu peguei ela. Dei uma besteira toda na lama dela. Tá tomando. Eu tomo sozinha, gente. Eu fico por perto. Agora, gente, eu vou aproveitar que as compras ainda não chegou. Pra dar uma organizada na minha cozinha. Tá uma baguncinha, sabe? Então, eu vou dar uma organizada boa aqui. Aí quando as compras chegarem, eu mostro pra vocês. Já vou guardar. Não... Fiquei muito triste porque eu queria comprar bastante verdurinha. Bastante legumes. Só que não... A maioria não tinha e os que tinham não dava tão bom. Mas, enfim. Eu comprei o que deu. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar. É isso. Vou dar uma organizada aqui na minha cozinha. Bem rapidinho. Ó. Aqui eu preciso retirar essas coisinhas daqui. Meu fogão aqui é feijão. Preciso colocar esse feijão pra congelar. Colocar na geladeira. E na pia. Tem... Tá uma bagunça. Não tem muita luz, gente. Não tem. Vocês estão vendo só porque tá tudo tumultuado. Aí eu vou dar um jeitinho agora. Comprei. Passei na farmácia quando vim. Comprei esse soro aqui, ó. Soro fisiológico. Pra lavar o narizinho da Laura. Ela tá tão gripadinha, gente. Ela vai datar todo mundo aqui em casa. Como eu falei pra vocês no último vídeo. Aí eu comprei. Pra lavar o nariz. Aqui é coco. Meu irmão. Hum, que delícia. Meu irmão ralou. Tava ralando ali. Aí eu pedi ele pra... Um pouquinho pra comer uma tapioca. Que é a mulher do meu pai. Trouxe uma massa aqui... De tapioca. Aí eu vou fazer. Um coco. Hum, que bom. Inclusive, vou fazer agora. Não sei se eu vou fazer antes. Eu acho que vou organizar primeiro. Depois eu faço. Hum. Pessoal. As compras chegaram. Eu vou mostrar pra vocês. Ei, filha. Me dá isso. Não, mamãe. Não dá de comer, não. Eu vou mostrar pra vocês bem... Mamãe falando com a Laura. Vou mostrar pra vocês bem por cima mesmo, gente. Porque... Tô bem agoniada, sabe? A Laura... Foi uma luta pra... Pra ela poder... Pra ela poder ficar ali. Você cai. Você cai, você cai, filho. Desça. Desça. Ai... Ela tá bem enjoadinha. Só quer entrar no colo. E foi uma luta pra ela ficar aí. Agora eu vou arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Acho que eu vou desarrumar aqui no chão mesmo. Mostro bem rapidão. Eu nem consegui lavar a minha luz. Eu falei pra vocês pra ele tentar organizar antes de chegar, mas... Não deu, gente. Não deu, não deu. Mamãe, te amo. Também te amo, meu príncipe. Mamãe, você é uma princesa. E você é um príncipe da mãe. Né, Lala? Ai, eu vou arrumar aqui, gente, pra mostrar pra vocês, tá bom? É isso. Bora lá. Tchau, tchau. E aí, Lala? Apanhou tudo. Gente, coloquei tudo aqui. A iluminação tá favorável por conta da noite, mas eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Aqui... Aqui tem vinagre. Molho de tomate. Peguei desse aqui, ó... A bolognese tava na promoção lá de R$1,80. dentro, peguei dois, peguei uma maionese, um milho de ervilha, uma manteiga dessa, da pequena que tem um, eu peguei só mais uma, aqui tem alho, vou mostrar esse jeito, bem aleatório, cenoura, beterraba, pimentão, cebola, é, e aqui é chuchu e batata doce, aqui tem biscoito, tem esse de chocolate, de coco, não sei, biscoitinho doce, agora o que eu tô vendo, que eu não peguei nada salgado, foi, aqui tem esse macarrão espaguete, aqui tem esse parafuso, três arroz, um açúcar que aqui em casa tem, dois fechados, eu peguei só mais um pra completar, dois feijão, aí aqui tem alguns temperos, é do Guedes, que o que eu tenho aqui tá quase terminando, peguei esse aqui, ó, tempero para feijão, nunca usei, mas eu peguei, páprica defumada e colorado. Olha que precioso, aqui temos cuscuz, tem três, tem seis pacotes, eu peguei dos que a gente é acostumado a comer, quatro, e peguei desse aqui, ó, diferente dois, não, eu sou mulher, café eu peguei desse pequenininho, porque aqui o meu pote de café tá cheio e tem um pacote fechado também. Aí eu fui, peguei só mais um de só pra completar o leite, peguei um pacote desse aqui, ó, pacote de leite que eu gosto de tomar café, aí aqui tem esse biscoitinho aqui, que o Rafa que pegou, esses aqui eu peguei pra mim, por favor, chocolate, morango, limão e outro chocolate. Aqui é um saquinho de pipoca, era, a gente já comeu metade, fizeram um saquinho, que tem alguns suquinhos, maracujá, guaraná, uva, morango e limão. Aqui é uma promissoriazinha que o meu comprou, aqui é uma promissoriazinha que o meu comprou, que às vezes ele precisa pra anotar alguma coisa lá da oficina, não tem. Tá me beijando, é? Também te amo, meu amor. Aí aqui, peguei esse iogurte pra mim, pegamos esse suquinho assim pro Vika, às vezes ele fica pedindo suco, pra não dar assim, a gente não é bom nada, né? Mas, aí eu peguei esse suquinho de uva, peguei esse maiozão aqui, de frutas cítricas, e esse aqui é pro Dani. Esse pra mim, esse pro Dani e esse pro Vika. Aqui é um chocolatado. Aqui foi isso. Ó. Aqui das coisas do geladeiro foram isso, não foi muita coisa, como eu falei pra vocês. gente, não ia comprar muita. Coloquei tudo aqui, gente, claro com os pratos. Deixa eu ver se fica mais claro. Ó, aqui tem dois pacotes de suquinho de frango a passarinho, peguei dois. Tava um preço bem legal, gente, 12 reais um pacote. Aqui nós tínhamos bisteca de porco, aqui tem peixe cruvinho, é uma delícia, gente, eu amo esses peixinhos com cuscôs. Aqui tem filé de peito, peguei dessa bandeja pequena, que não tinha da maior. Se fosse da maior, eu teria pegado da maior. Carne, gente, tá tudo descongelando, eu tô correndo aqui, ó, pra colocar na geladeira. Carne moída, eu peguei pra fazer sopinha pra Laura e pro Javi. Aqui tem esses peixinhos salgados também, pilão beta salgada. Peguei aqui salsicha e aqui umas quatro carnezinhas de hambúrguer, eu comprei pra gente comer com pão. Então, de geladeira foi isso aqui, de mistura, assim, né? Gente, vou guardar aqui as coisas bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, depois que eu terminar de guardar, eu vou lavar a luz pra poder fazer a janta. Tô correndo aqui, mas vai dar certo, a iluminação tá péssima, péssima, péssima. A luz que tem aqui na cozinha, amor, tirou? Ficou mais ruim ainda. Mas é isso, não adianta aqui guardar bem rapidinho, principalmente as coisas de alavio, né? Ficou mais rápido. Ficou mais rápido. Ficou mais rápido. Ficou mais rápido. Se inscreva. 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 Então, nem deu pra mostrar. Mas, a casa tá toda limpinha, né Laurinha? A casa tá limpinha. Dei banho nos meninos cedo, quando eles acordam. Dei um banho no Javi. Dei banho na Laura também, pra eles começarem o dia bem. O meu cabelinho no meu cabelinho da Laura, tá ali todo bonitinho da mamãe. E já tô aqui fazendo meu almoço, gente. Tô ali fazendo almoço, com uma das minhas coisinhas pra aqui. Agora são 10h53, eu já comecei a fazer almoço. Glória a Deus, hoje vai sair cedo pelo jeito. Né, mãe? Vem cá, as meninas verem teu cabelinho, que a mamãe arrumou, pra essa mamãe conseguir tirar a mão. Gente, eu dei mamadeira pra ela tomar, ela tava tomando de boa. Quando eu vim olhar, a senhorita Laura tava tomando um banho de leite. Deixa eu tentar pegar aqui. A senhorita Laura tava tomando um banho. Olha a roupa, tá toda manchada, tá toda suja de leite. Olha aqui, olha aqui, menininha. Olha o cabelinho, a mãe fez do lalau. Do lalau. Não foi? Gente, é a Laura bater, misericórdia. Né? Você briguenta. Olha o cabelinho, que pedia de almoço. Eu tô aqui, gente, fazendo almoço. Diga, minha mãe já me deu um banho tão doitoso. Tão doitosinho, de meio um banho. Cara, hoje ela tá fazendo oito meses. O mês aniversário dela vai ser segunda. Eu era pra ter feito ontem. Eu já era pra ter feito ontem. Mas não deu. Aconteceram algumas coisas. Vem fazer um dia antes. Ela tá até hoje, só vem fazer ontem. Porque acho que o dia de segunda é melhor pra gente comemorar essas coisas. Porque eu moro no trabalho. Aí dá pra todo mundo participar assossegado. E aí, como não deu, vou fazer na próxima segunda mesmo. Vou comemorar o oitavo mês de a Laura Vitória. Né, mãe? Diga, outro mês eu tô fazendo o ozo. Ficando o almoço, né, da minha mãe. Tá pra olhar pra aqui, ó. Sacolão de alface coentro, que eu mandei comprar ali. Dei uma salada. Tô aqui preparando meu almoço, gente. Coloquei água no macarrão pra ferver. Fiz um arrozinho já refogado. Temperei aqui um franguinho. Tá aqui pegando tempero. Ai, toda vez que eu vou dar uma cheia de cerveja rosto. Gente, meio de pó que finalizei. Ei, tá quente! Tá quente! Você quer se queimar? A mamãe acabou de tirar do fogo. Terminei aqui o almoço, gente. São meio de pouco. E eu finalizei. Aí aqui tem feijão. Tá quente, quente. Acabei de desligar. A mamãe já vai colocar o seu almoço. Aqui tem arroz, macarrão, carne de frango com chuchu e cenoura. Não tem batata pra esconder. Aqui tem salada de alface e tomate. É, mamãe. Porque tá todo assim. Escondido ali. Um soco. Né, Vi? Você vai almoçar agora. Então esse vai ser nosso almoço. Fih, eu vou derrubar a mamãe. Tá bom. Esse é nosso almoço agora. Agora a gente vai comer. E depois eu vim pra cozinha. Tô cansada, gente.